E agora? Agora não deu ainda, olha o tantinho que tem, olha o tantinho que tem, mas confia em mim, confia que eu falei, eu falei, confia, eu falei que ele não vai ter em mim, eu falei, confia, toma então, se for em que eu sou. Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez vai ser no PUC, ai errei o Pernelon, PUC-Tay Night. Aí ó mano, você está perdido, o Pernelon foi para o outro lado. Matei, pronto, estamos vivos, não vamos ser chupados nesse jogo. Eita. Eita, se quem está apertando aí já está a tela, já o Jumento. Desculpa amigo. Estamos com uma banca de duzentão e hoje vai ter um especial de Halloween para vocês, hein? Sim. Mais tarde. Gente, agora já é, deixa eu ver que hora. Agora é meio dia, filha. Meio dia e a gente nem pegou ainda as coisas da frente fazendo o nosso vídeo de Halloween, vocês acreditam? Mas vai ter. Mas vai ter. E vai ser bem longo, já se preparam. Eu quero que vocês assistem inteiro, hein? E já deixem o comentário. Vamos lá. Nossa. Ah, aqui tem como pegar bônus, isso é uma coisa? Já, Bianca? Por que eu fui falar, mano? Mas nem sabe se ia vir o bônus. É depois, se ele tiver que vir, ele vai vindo. Vai vindo sim, vai ter que ser outra bet agora. Vem mais um, vai. Calma, calma. Vou clicar, vou não. Estou brincando. Ah, quatro só, mais bônus. Vai. Vem que é muito aprovado. Nossa. Vai conectar pra caramba. Toma. Vezes quatro. Nossa. Nossa, se pega, mano. Vai pegar o copão, que é bom. Nossa. Quanto? Dez conto. Vamos, continua. Não tá continuando. Relaxa, já devolveu o onze. Falta vinte. Já vimos que conectando tá, pelo menos. Nossa, pega o copo. Só que você falou, mano. Calma, calma, calma. Ah, velho, só a boca, mano. Relaxa que a boca tá... Nossa, a boca, velho. Relaxa. Ih, tá a boca feitorena. Nossa, é pesada. Mano, a culpa é sua. É minha, né? Afobadinha. Toma, copão. Não vai dar mais nada, não. Já era. Bônus de trinta. Pagou treze pila. Viaco, deixa eu jogar um pouquinho. Vai, por favor. Obrigado. Ficar na sua mão é meio perigoso. Agora, vamos botar aqui dez. Xablau, xablau. Vamos nessa. Toma. Ô, meu turbão. Nossa. Nossa o quê? Ai. Toma. 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 Mais dez rodadinha nessa. Nossa, Paulo. Calma, amor. A banca é maior. O que você tá com medo? Ela não tá com vintão, não. Às vezes ela confunde. Acho que ela tá com vinte, quarenta, cinquenta. Mas ela tá com duzentos. Dá pra jogar um pouco mais alto. Porque a forra tem que ser mais alta também, né? Duzentos é pra isso. Pra poder jogar mais alto e tentar pegar um bônus num valor mais alto. É uma conexão muito boa, né? Aqueles quatrocentos que eu fiz aquela vez com zero quarenta foi... O quê? Foi no giro ou foi no bônus? Eu acho que foi no giro. Deu uma conexão muito boa. Eu não lembro. Faz muito tempo. Ai, vem copão. Nossa. Que copão na mão. Ó. De copão de café. Vou rodar dez no turbo nessa aqui agora. Bora. A gente vai forrar. Dez no turbo. Bora. Pra não rodar só normal. Conectando tá. Mais uma só. Falei, olha lá. Abre boca de caçapia. Mano, só boca, velho. Pelo amor de Deus. Nossa. Tá. Agora eu vou rodar... Não, não é essa aqui. Eu pulei uma bet. Calma. É essa aqui. Bora. Opa, trinta não. Dez. Continuar. Ah, devolveu. O máximo que dá pra ir é duzentos. Oxi. Ou duzentos, não. Dois. Porque eu faço relacionado com a nossa banca. Vamos expor. Se nós tem duzentos, eu vou até dois. Entendeu? Porque se eu com zero e quarenta fiz quatrocentos e noventa pila, imagine se conectar daquele jeito com dois. Então. Nossa. Bota, bota um. Dez no turbo? Nossa. Não dá, não. Ele gosta de vir bônus no turbo. Já peguei já nele. Ó, a última rodada que eu vou dar, depois eu vou passar pra Bianca jogar. Vem. Vem. Vai com dois pontos, mano. Parou, parou, parou. Calma, Bianca. Veio. Veio. Nossa, Bianca, que susto. Eu tô aqui fora. Meu Deus. Eu tô aqui fora, quase que deu ruim. Vai. Eu tô com dois pontos, mano. Nossa, vai pagar mais. Nossa. Toma, Bianca. Toma, Bianca. Vai ser seis. Olha, Bianca, escudo. Vamos. Toma, Bianca. Toma nessa, confia no paulão. Toma nessa. Olha o dez, velho. Não pegou. Continuou. Nossa. Viu dois do Will. Vai pegar mais. Pegou mais. Mais nove pontos. Continuou, garoto. Nossa, que porra. Eita, mas perda. Já tá no forradão. Vai. Só não pode parar. Isso não para. Não para. Só recuperou por enquanto. Trinta e cinco a mais. Vai. Pega o Jota. Ai, não pegou. Tem que conectar mais uma, velho. Não dá o suficiente. Vai. Conecta mais, por favor. Vai, 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 vai. Jota. Vem um dez, vem um dez. Ai, mas tem que retrigger. Nossa. Retrigger. Retrigger. Ah, não. Tinha que vir retrigger, cara. Tá bom. Vai. Trinta e cinco a mais. Bônus pagou cento e oito pila. Top. O que é a questão? A questão é que a gente tinha descido muito a banca. Então, a gente só tá com trinta e três a mais. Mas veio o bônus. Na G2. Caraca, velho. Eu achei que ia pagar mais. Fechou? Achei. Eu achei que ali era fora, né? Podia ir embora. Mas não foi. Vai sim, hein? Mas a gente nem poderia ir embora, mônus. É por causa que o vídeo tá curto, né? Mas daí eu tenho um redondinho, né? Vai. Viu que é na primeira? Ai. É, só não vamos comprar o bônus que você viu que foi ruim. Sim. Tenta pegar de novo. Nossa. Catucar. Continua. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. É, tá conectando. Tá fluindo. Ainda tem chão. Vem. Nossa, vem. Mais um bônus. Vai, galera. Vem, vem, vem. Vem que você tá pra bônus hoje. Eu sei que você tá pra bônus hoje. Vai. Vai, 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 vai. Ai, ficou parecido só. Pocadinho, velho. Só a bituquinha apareceu. Boa. Vai conectar bem. Toma. Vezes. Oito pontos. Mais. Devolveu pra caramba. Devolveu pra caramba, mano. Com 40 centis. Devolveu várias rodadas. Nossa. Se pá, vem um bônus ainda. Vai pegar o copo. Nossa. Olha o negócio com o charuto. Ah, o negócio com o charuto. Copo com o charuto. Vai, pertepã. Nossa. Faltou um bônus aqui de novo. Chegou. Nossa. Tá conectando bem essa, Beth? Já tava tentando mudar. Eu ia mesmo. Toma. Vem. Vem. Vai. Vem. Mais um bônus. Mais um boninho. Vai, vai, vai. Que não vai poder ir embora. Vai, que não vai embora. Feliz. Parou. Vem outro. Vem outro. Vem outro. Tem chance ainda. E tem que vir o copo com o charuto. Vem. Vai conectar mais uma. Calma. Vai ter mais chance. Beleza. Tem mais chance ainda. Tem muita chance. Já é segunda vez. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Tem chance ainda. Tem chance ainda. Vai pegar o 10. Vai pegar o 10. Ainda. Vai. Vai que vai ter que vir. Vai limpar. Pelo amor de Deus, cara. Vai, mano. Agora tem que vir. Olha o tanto que já caiu. Vai. Vem bônus. Vem bônus. Ah, não. Nossa, agora apareceu o Goku. Veio na minha cabeça. O que eu fiz. Ah. Nossa. Ai. Nossa. Você vai confiar? Ah, mamãe. Eu não pegaria. Não. Eu tô falando que a próxima vai vir bônus. É. Essa aí vai vir. Aquela ali já fingiu umas 10 vezes. Ah, beleza. Essa daí ele vai vir. Ah. Pode confiar no Paulão. Tá bom. Tô confiando no Paulão. Então confia. 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 Ah, vai ficar duvidando de mim. Tô confiando no Paulão. Eu tô vendo sua cara ali, tá? Pela câmera. Confia no Paulão, mano. Nu. Mas só tira do Turbanho aqui fazendo, por favor. Tá. É agora que vai vir, ó. Relaxa. Ele não tá conectando nada. Vai ficar farpando. Ué. Ao tanto que já caiu. Ao tanto que já caiu. Não. Quando conectar, ele vai conectar de verdade. Não vai ser de frescura. Vai. Ele só precisa de uma chance. Pra vir o bônus. É verdade. Só uma chance. Escuta o que eu tô falando, ó. Uma fingidinha é o bônus. Verdade. Tô falando, pô. Você tem que confiar mais no Paulão. Ó, vai pegar aqui agora, ó. Toma. Vem um Q aqui. Vamos ver o Q. Nossa, esse Q, mano. Ia conectar muita coisa. Ia conectar bastante mesmo. Hum, um Jotinha. Nossa. Tem bastante figura. Se tivesse o Wild, era fora. Ó. Tá. Ele tá perto. Você consegue sentir? Não. Não? Sentindo é nada também, mas... Toma. Vai pegar aqui o copo. Fez o Spah. Toma. Devolveu oito conto. Continua. Ai, pegou muito pouco. Tinha pouca figura, velho. Se tiver mais figura... Quando vem dois... Dois assim... Nossa, se vier fechado de figura aqui, é forra, velho. Quem não sabe, galera, figuras são os desenhos. Tipo, ó, o copo, essa garrafa. Isso são figuras que a gente fala. E letra é letra, olha. Não deu uma fingida, ó. Porque eu... Ele sabe. Ele sabe se aparecer três Scatter é bônus. Então ele não quer nem fingir. Ah. Entendeu? Ele não quer nem fingir. Entendi. Mano, você sabe que eu vou pegar, né? Sabe, né? Tá. Ah, eu ganhei três. E agora? Não, agora não deu ainda. Olha o tantinho que tem. Olha o tantinho que tem. Mas confia em mim. Confia que eu falei. Eu falei. Confia. Eu falei que ele não vai fingir. Eu falei. Confia. Ah, mano. Toma, então. O que é isso? Vezes oito. Quarenta e seis. Confia, mano. Não tem como. Eu sou um gênio, cara. Eu sou um gênio. Não tem como. Verdade, verdade. Caramba, você é um gênio. Toma, 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 toma. Aqui é um gênio, pô. Tá louco? Vamos, mais uma conexão pra nós que não tá suficiente, não. Vamos lá. Nossa. Não tá bom, não tá bom. Boa. Isso, mais uma. Nossa. Ai, não veio figura. Oito conto. Tá bom. Vai, vai, vai. Mais uma conexão. Vem o que na primeira? O que? Ai. Você é vergonha? Mais uma. Que isso, cara? 59 pila. Cara, você é o meu robôzinho? Eu sou. O gênio voltou. Agora vamos rodar até 260. Ficamos no resondinho. 60. Vídeo feito. E tá delícia demais. Sem perdas. É isso que tu me gosta. Olha, olha o J. Ai. Gente, agora ele vai ficar se sentindo por um bom tempo. Olha, olha o ombro. Ombro pra cá, ombro pra lá. Confia no Paulão. O Paulão vai te detonar. Tum, dum, dum, dum. Tum, dum, dum, dum. Caraca! Chama! Toma essa coisa aqui. Está se sentindo, gente. Toma, no Qzinho. Se sentindo. Xablau. Olha o copinho. Xablau. Caraca. Será bom se bater 70, né? Nossa, não dá, não. No bônus, no turbo é Só salva-se quando vem o bônus, né? Quando vem, meu amigo, não conecta nem com bomba Nem com bomba? Nem com bomba, cookie-tay Cookie-tay Ah, eu só vi no cookie-tay porque eu vi o Udin jogar, tá? Só pra deixar ali o salvo pro Udin É nóis, Udin E tu jogando hoje Ah não, véi, esse moleque não dá, véi Você não dá Toma o casinho, xablau Você tem um robozinho, véi, na sua cabeça Vai botar com esse negócio de robozinho na sua cabeça Isso é instinto, Bianca Às vezes você tem o instinto, você tem que seguir O seu instinto É o instinto superior, chama, conhece? Não, não conhece porque não conhece o Goku Uhul Doente, cara Fazer o que, né? Última Isso que é bom, ó Você vai gravar um vídeo E daí ainda você ganha 60 pila Isso não é bom demais? Tamo junto, galera Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo de hoje Ficou de comentar muito esse vídeo Se inscrevam no nosso canal Beijo na bunda E até segunda, galera Até segunda, mais uma porrinha Toma, 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 toma Mais uma vez O Paulão está certo e você é errada Obrigado, te amo Tchau, tchau Tchau, tchau